Legendas por TIAGO ANDERSON 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 voou eu creio que agora faltam cenas de o time de terror eu odeio essa voz tem algo de errado com ela tá muito tempo quieto sem parecer nada agora o será que é a a minha que vai aparecer aqui pra deixa eu lutar com ela o passagem secreta aqui atrás hum ela tá dizendo da câmera passagem secreta o 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